Fala galera, vídeo rápido aqui pra falar desse fone que chegou aqui, o nome desse fone é o THS Pro, tá aqui o manual dele Eu não sei se é o mesmo fone, mas tipo, eu tenho um fone que é esse aqui Parece o fone da Apple, esse é o THS E eu acho que é o mesmo fone, entendeu, esse é o THS e esse é o THS Pro Esse THS Pro tá aqui ó Isso aí, ilumina bastante aqui ó E a entrada desse é USB, via USB, a entrada desse aqui já é diferente Entrada USB Ó, detalhe bonito Aqui é transparente E o fone é esse modelo aqui ó Fica claro aqui né Tá escuro galera, desculpa fazer o vídeo à noite, mas é o único horário que eu tinha Então, o fone tá aí Minhas considerações galera Eu testei o fone, eu achei o fone top, entendeu, igual esse aqui É a mesma coisa Mas só que esse é um fone pô, pra você ouvir quando for dormir, sei lá, tirar um cochilo, dormir É, né, dar uma corrida, mas tipo, não é uma fone com tanta, tanto grave, entendeu É um fone, tipo, enquanto o seu primeiro tiver carregando, você usa ele Tapa bem, tem bastante grave Essa marca aqui ó Mas tipo, esse é um fone secundário, entendeu E quando aquele tiver carregando, você usa ele Ele veio aqui nessa caixa Essa caixa não né, esse plástico aqui né Esse plástico E é isso Foi um pouco barato ele Tava custando seus 30 reais Comprei por isso Alguém tem esse fone aí? Se tiver aí, curta aí, compartilha aí Comenta aí o que você achou dele Eu achei um fone secundário É um fone de Precisa usar enquanto o seu atual tiver carregando Mas é um fone bom Não vi tanta A altura no No volume Grave É isso galera Galera, vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, dê seu like Tamo junto Valeu, até o próximo vídeo Tchau